Olá, arteiros! Sejam bem-vindos ao Seu Cantinho. Eu sou a Dai Oliveira e hoje eu vou te ensinar a desenhar a personagem Úrsula. Então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar. Vamos começar aqui fazendo o esboço com o lápis bem levinho no papel. Vou fazer um círculo que não precisa ser certinho, só precisa ser bem levinho e rabiscado, beleza? Agora que a gente já tá com esse círculo, olha só, vou vir aqui e fazer uma curvinha vindo pra fora, bem pra fora e agora eu vou transformar essa curvinha numa curvinha em S, vindo aqui pra dentro. Vou repetir a mesma coisa desse lado. Vamos lá, curvinha encostando aqui. Agora eu vou vir nessa partinha aqui de cima, vou subir essa curvinha, arredondar e vir aqui pra dentro, desse jeito. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, arredondo, meio achatadinho e deixo assim. Agora eu vou vir aqui no meio e vou fazer como se fosse um Vzinho, beleza? Aqui dessa ponta, olha só, vou fazer uma curvinha em S, bem levinha até chegar aqui em cima e agora eu vou fazer outra curvinha em S, bem levinha até chegar aqui embaixo, desse jeito. Agora a gente já tem uma base mais ou menos aqui da nossa Úrsula, da cabeça dela. Vamos lá, aqui eu vou dar um pequeno espacinho mais ou menos por aqui. A gente vai fazer o nariz, então eu vou dar outro espaço e vou fazer uma curvinha vindo aqui pra cima e vamos começar a modelar o primeiro olho. Fiz essa curvinha, agora eu vou puxar a curva bem mais ainda pra cima, mais ou menos até aqui e desço, desse jeitinho. Eu posso também deixar bem mais leve essas linhasinhas que estão em volta, a nossa base. Agora aqui embaixo, vou fazer uma leve linha em S, olha só, faço a curva e subo arredondando até encostar nessa parte, beleza? Vamos lá, vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou fazer a curvinha vindo pra cima primeiramente, puxo a outra curva vindo bem mais pra cima, eu posso fazer um traço bem levinho, de um lado pro outro, pra eu fazer da mesma altura, do mesmo tamanho, beleza? Se isso for ajudar. Aqui, vamos lá, junta arredondando, desse jeito. E agora a leve linha em S, até chegar desse lado aqui, beleza? Essa partinha do olho eu vou deixar um pouquinho mais aberta e agora tá ótimo. Vou aqui apagar aquela base dessa ponta. Vou subir um arco bem compridão e alto, quando chegar aqui eu vou arredondar e descer até chegar da outra ponta. Nesse momento eu já apago essas linhasinhas aqui do lado pra gente ir acertando, beleza? Então vamos lá, até chegar desse lado. Mesma coisa aqui, subo arredondando bastante e desço, desse jeitinho. Aqui desse lado eu vou fazer um pedaço de um círculo e aqui outro pedaço de um círculo, porque é como se o círculo inteiro estivesse aqui, mas o olho mais ou menos fechadinho, semi-aberto, ele tá escondendo uma parte da bolinha do olho, beleza? Vamos lá, aqui embaixo a gente vai fazer uma repetição dessa linha, deixando um pouco mais curvado, desse jeitinho, beleza? Aqui eu já vou apagar aquela indicação da metade da base. Aqui, olha só, eu vou descer só um pouquinho, vou fazer um tracinho e aqui eu faço outro, desse jeito. Eu vou levar o traço aqui pra esquerda desse lado e descer uma linha mais retinha. Mesma coisa aqui, subo o tracinho pra direita e desço mais retinho. Agora curvinha pra baixo, outra curvinha pra baixo e junto com um tracinho mais reto, um lado com o outro, beleza? Vamos lá, curvinha vindo pra esquerda, curvinha vindo pra direita e agora um pequeno tracinho aqui pro meio de cada lado. Vou pegar agora essa base do nariz e descer só um pouco. Descendo eu vou fazer um formato arredondadinho, parece um U bem larguinho. Agora vou fazer uma linhazinha em S vindo pra cá e outra linhazinha em S vindo pro outro lado, fazendo esse formatinho aqui. Eu vou pegar como base essa ponta e agora olha só, a curva da alegria. Vou vir desse lado até encostar nessa parte da boca. Mesma coisa aqui. Vamos lá com a curva da alegria até nesse cantinho. E agora uma linhazinha em S desse lado e outra linhazinha em S desse lado. Daqui agora eu vou fazer só uma curva vindo até aqui desse lado, até chegar do outro e agora dou um espacinho e vou fazer a mesma coisa. Junto a curvinha aqui e a outra curvinha aqui, beleza? Dou um pequeno espaço e agora vou fazer essa curvinha pra cima. Aqui nesse canto da boca a gente faz uma bolinha também. E vamos lá. Essa direção aqui, vou fazer uma curva. Desse lado faço outra curva. Vamos aqui no olho novamente, eu vou engrossar um pouco mais essa parte de cima e vou fazer cílios cumpridões vindo aqui. Mesma coisa desse lado, engrosso bastante e faço cílios cumpridões. Continuando, vou vir aqui, chego bem perto do olho até encostar naquela outra parte que a gente já tava desenhando aqui da cabeça da Úrsula. Arredonda bastante nessa partinha da testa. Aqui vou fazer uma curvinha em S e aí eu já subo ela. Faço um tracinho aqui, outro aqui também. Nesse canto, vamos lá. Curvinha vindo pra fora e desço. Mesma coisa, curvinha vindo pra fora e desço. Tracinho, tracinho. A gente pega aqui atrás da orelha dela e faz uma linhazinha em S e vem aqui pra dentro até encostar naquela primeira base. A gente já pega aqui essa primeira base, faz mais uma ondinha, dá um espaço e faz outra ondinha e agora eu vou fazer uma ponta também. Aqui a ponta mais de cima, eu já vou descer desse jeito. Vou descer outras ondinhas aqui de tamanhos bem diferentes. Vamos lá. a linhazinha em S desse lado, já desço uma ponta e aqui mais duas ondinhas, uma ponta vindo pra fora, desço de novo, mais um fio bem espetadinho aqui e agora atrás da orelhinha, linha em S nesse canto. E o último espetadinho também. Desse lado a gente pode aproveitar e deixar um pouco mais grosso. Desse jeitinho. Nesse canto, olha só, da orelha, a gente vai puxar um tracinho vindo pra fora e arredonda pra dentro. Agora vamos fazer mais duas curvinhas diminuindo o tamanho, até a gente fazer uma pequena ponta. Vamos lá, mesma coisa desse lado, puxa um tracinho aqui pra fora, arredondo, a gente pode usar como referência aqui a altura, duas curvinhas e uma ponta. E continuando, linhazinha em S e vem até aqui pra dentro, aqui também. E agora, olha só, eu vou puxar um V vindo aqui pra baixo, desse jeito. E nessa base eu vou fazer como se fosse um caracolzinho aqui, ó. Vou, faço aquela ondinha, venho até aqui pra fora e volto, desse jeito. Aí é só fazer alguns tracinhos mais cortadinhos que a gente já tem o formato. Agora que eu já tô aqui com a base da minha Úrsula, é aquele momento bem importante de revisão do desenho. Tudo que eu achar que der pra melhorar nesse desenho, agora é a hora. Você pode usar a borracha à vontade e tenha bastante paciência. Então, bora revisar. Se você quiser aprender a desenhar ainda melhor comigo, acesse o link na descrição desse vídeo pro melhor curso de desenho, boradesenhar.com.br, beleza? Agora separei umas canetinhas e eu vou fazer todo o contorno da nossa Úrsula. Então, bora contornar. Cores separadas, você pode usar as cores que você tiver na sua casa, os materiais que tiver na sua casa. Use o principal, que é a sua imaginação. Então, bora colorir. Música Se você gostou desse vídeo, já aproveita pra seguir o cantinho dos arteiros no Tik Tok. E no Instagram, arroba cantinho dos arteiros. Não esquece de deixar o seu like, comentário, se inscreve no canal. Um grande beijo pra você. Até mais e bons desenhos! Tchau, tchau!